Música Boa tarde, é um prazer mais uma vez de participar do programa de vocês. Essa festa aqui na Santa Casa já tornou-se tradicional. É uma festa que a gente procura em reconhecimento ao esforço que os funcionários fizeram durante todo o ano e que nos ajudaram muito a vencer diversos obstáculos no dia a dia, principalmente quando a gente fala em saúde. E, consequentemente, a saúde todos nós buscamos no dia a dia. E esse esforço que eles fazem, colocando a sua habilidade, a sua boa vontade, a sua inteligência, o seu esforço em prol do benefício de outros, consequentemente, isso é o que nos satisfaz, nos deixa alegres e felizes, que é a finalidade específica da própria instituição Santa Casa de Misericórdia de Rio de Fora. Nós tivemos aí um prêmio muito grande em reconhecimento ao trabalho que foi feito com o nosso presidente eleito, que é o Jair Messias Bolsonaro. Trouxeram o presidente para Santa Casa e os nossos médicos, realizando atividades que eles realizam todo dia com qualquer tipo de paciente, voltaram com ele para a vida e, com isso, nos trouxeram um benefício de reconhecimento da sociedade, não apenas de juiz de fora de Minas Gerais, mas do próprio Brasil. Natal é festa de confraternização, é alegria pelo nascimento de Cristo. E o que a Santa Casa faz nesta confraternização com os funcionários, com esse sorteio de brinde, que são dados pelos fornecedores da Santa Casa, Santa Casa não tem custo com isso, apenas pede aos fornecedores para fornecerem um brinde e veja a alegria das pessoas quando recebem um brinde. Você, só sendo sorteado, você sente uma alegria enorme no seu coração, você foi lembrado. Então, a Santa Casa homenageia todos os seus colaboradores pela sua colaboração, pelo seu trabalho, pelo seu dia a dia. Portanto, essa congregação, essa solenidade, essa confraternização é muito importante para a Santa Casa e, principalmente, para o funcionário. Sentimos orgulhosos e felizes de poder manifestar esta confraternização, esta alegria, este regozijo, prenúncio de dias melhores.